O Nasser passou por aqui, não tem preocupação pra ele não com relação ao Jamadri? Não, nenhuma, nenhuma. Isso aí que vocês estão inventando. Vocês têm que parar de ficar inventando essas coisas com o meu nome. Porque quando o Neymar fala, ele abre a boca, repercute mundialmente e de uma forma às vezes desproporcional. Então ele tem que ter tranquilidade pra isso. Falar na hora certa, refletindo, pra que ele não possa ser levado por uma má colocação, de alguma forma, uma palavra mal colocada. O que significa que ele permanece no clube? Mas ele já está no clube, não permanece. E sai na boca de fora que ele pode ir embora, blá, blá, blá. Mas quem fala são vocês e a mídia, não é, gente? Isso não saiu da nossa boca, entendeu? Mas quem fala são vocês e a mídia, não é, gente?